2012 começou diferente dos anos anteriores porque neste ano a gente não teve catástrofes naturais e a primeira grande cobertura do metrópole foi de certa forma até inusitada no dia 4 de janeiro a gente noticiou o início da operação Cracolândia sem consultar o comando da PM sem consultar o governador-geral do Alckmin o chefe de policiamento da região central mandou 100 PM cercarem a região da Rua Elvete e nos dias seguintes o que se viu foi uma peregrinação de usuários de drogas por áreas do centro a migração para outros bairros um funcionário da secretaria de estado da justiça definiu a ação como sendo a da dor e do sofrimento a idéia é que você infligisse dor para essas pessoas precisam usar de drogas para que eles buscassem o tratamento mas a discussão sobre o que fazer com esse drama do crack mobilizou diversos setores da sociedade basicamente o que os especialistas diziam que você não pode tratar esse problema como uma questão só de polícia que era preciso ter uma retaguarda de saúde de assistência social e até hoje esse é um desafio sem solução em são paulo dias depois da operação no centro de são paulo outro assunto que ganhou grande repercussão no país dessa vez no centro do rio foi o desabamento de três prédios bem no coração da cidade bem do lado do teatro municipal uma obra mal feita avalou a estrutura do edifício liberdade que acabou derrubando outros dois edifícios e 22 pessoas morreram no final de janeiro cinco corpos nunca foram encontrados toneladas e toneladas de entulho foram retirados desses terrenos e por todo o país o que se espalhou foi uma discussão sobre que cuidado se deve ter ao fazer uma obra em prédio começou uma coisa de vizinho denunciar vizinho que estava fazendo construção irregular foi uma discussão interessante também no segundo semestre acho que um terceiro ponto que vale a pena a gente destacar foi uma série de reportagens do metrópole que terminou com a mudança da marcação da presença dos vereadores paulistanos jornalistas descobriram após três semanas de intenso trabalho que havia uma fraude que eles estavam fraudando o painel eletrônico da câmara municipal e até parlamentar que não estava no plenário constava como participando da sessão como cada falta implica desconto de 465 reais por sessão na folha de pagamento do vereador muitos deles pediam para que um servidor da casa assinalasse a presença e esse funcionário usava as senhas que deveriam ser de uso exclusivo do parlamentar usava um terminal que deveria ser de uso exclusivo do parlamentar para marcar os nomes a vereadora edir sales chega ao plenário seu nome não aparece no painel edir cumprimento alguns colegas olha para um dos funcionários em seguida o nome surge no equipamento sem que a própria vereadora tenha feito registro após a denúncia do estado de uma grande repercussão na sociedade nas rádios nos canais de televisão a câmara anunciou a mudança de todo o sistema de marcação de presença substituiu as senhas por identificação digital ea promessa era fazer ter um pacote antifraude mas esse assunto ainda não está completamente resolvido porque por exemplo agora no começo de dezembro falhas no painel fizeram a câmara abolir por tempo indeterminado a votação eletrônica os vereadores tiveram nessas últimas votações de ir até o microfone declarar presença declarar o voto ou seja é mais uma uma questão que vai ficar para 2013 por fim a última grande cobertura de 2012 que merece destaque é de um tema que tem chocado são paulo nos últimos meses que essa escalada de violência na região metropolitana a ponto de muitos paulistanos terem se acostumado em outubro novembro acordar e já ouviu número de pessoas assassinadas na noite anterior o resultado foi um aumento dramático das estatísticas de homicídio e a queda do secretário de segurança pública ferreira pinto antônio ferreira pinto que comandava a pasta desde 2009 estava no governo desde 2006 já tinha passado pela secretaria de administração penitenciária uma figura bem conhecida acho que para entender essa escalada de violência a gente precisa retroceder alguns meses e era uma estratégia do ferreira pinto repassar para rota informações obtidas pela inteligência da polícia sobre o primeiro comando da capital pcc a rota sabia que os bandidos estavam determinado lugar reunido cercava local fazia uma operação e geralmente as operações de grande número de mortos e represália então o pc teria começado a matar policiais militares até hoje foram 101 agentes assassinados quase metade deles com características de execução e no meio dessa guerra também aumentou o bate-boca entre estado e governo federal a secretária nacional de segurança pública chegou a sugerir uma ocupação de áreas de são paulo por tropas do exército exemplo do que ocorreu no complexo do alemão no rio a declaração causou indignação no governo estadual que imediatamente rechaçou a oferta mas o governador alckmin aceitou dias depois transferir líderes do pc para presídios federais e fechou com o governo federal um pacote de medidas que incluem criação de uma central de inteligência e blitz nas estradas para combater a entrada de drogas e armas no lugar do ferreira pinto assumiu o ex-procurador-geral de justiça fernando grela vieira com a proposta de combater o crime organizado mas respeitando a lei ea quantidade de mortes nas madrugadas caiu nesses últimos dias embora os problemas ainda continuem ou seja a exemplo da cracolândia do painel eletrônico da câmara esse é um assunto que deve continuar rendendo em 2013